Qual é a criptomoeda mais promissora para 2022? Então, você acha que é a Decentraland? Então, vamos lá. Depende do que você chama de promissora. Porque a que mais vai ter alta é alguma que está completamente fora do radar, que não necessariamente tem fundamento. Pode ser uma meme coin de especulação. Pode ser uma meme coin. Tipo, a Shiba Inu, que em 2021 foi o grande nome de especulação. É uma meme coin. É uma moeda que não apresenta fundamentos de médio e longo prazo. Porque é ela mesma fala, o white paper dela. Exatamente. Para você especular, você consegue especular com qualquer coisa. Com qualquer coisa é possível você fazer especulação. Não precisa ter um projeto sólido. E a Shiba Inu é um desses casos. Então, a pessoa que quer fazer trade, tudo bem fazer com Shiba Inu. Mas, se você quer comprar para se expor no longo prazo, não recomendo. Porque quando o Bitcoin cair seus 20%, que é normal, a gente sabe que o Bitcoin tem uma volatilidade maior que outros ativos financeiros, a Shiba Inu vai cair 90%, 95% e não necessariamente vai se recuperar. Justo. Então, a que mais vai se valorizar, a gente com certeza não sabe e está completamente fora do nosso radar até acontecer. A gente só sabe quando acontece. Mas, o tipo de criptomoeda que eu acho que vai ter um maior ganho percentual esse ano vai ser metaverso, NFT e DeFi. Porque DeFi realmente veio para mudar o mundo. Decentralized Finance, a forma como você consegue emprestar dinheiro, pegar o dinheiro de volta, gerar uma renda passiva com isso. Isso é algo realmente completamente revolucionário e que eu acho que chegou para ficar. Então, se eu tivesse que apostar, tem um dinheiro para apostar. Presta atenção que eu estou, inclusive, falando em aposta. Não estou nem falando em investimento. Sim, sim. Porque quem está querendo chegar em cripto agora e investir, o que eu recomendo? Bitcoin, Ether, Solana. Vai no clássico. Vai nas blue chips de criptomoeda, dos criptoativos. Para não assustar também. Exatamente. E depois você começa a ganhar atração ali no mercado, você começa a aprender. E aí você escolhe se você quer apostar em alguma coisa ou não. Mas se você já quer parte direto para uma aposta, eu falaria para você escolher alguma nesse setor. Só que é completamente aposta. É gambling e eu acho um pouco arriscado. Sim, com toda certeza. Para traduzir para a galera que não está muito acostumado com o mundo de criptomoeda, é basicamente como se a gente estivesse falando assim, você que quer entrar em renda variável agora, não vai entrando já em uma empresa que está em recuperação judicial ou em empresas muito voláteis, tipo uma Oi, que o papel está R$1,00, o pessoal fica tentando chegar a R$3,00. Vai no clássico, vai em uma renda fixa de começo. Você quer chegar em uma renda variável, um ETF, um fundo, aí vai de pouco em pouco, aí um banco, energia, enfim, até chegar para você ter as suas porcentagenzinhas ali, um, dois por cento da carteira. Você fala, meu, se der errado, tudo bem também, não vai mudar o preço do dólar. Mas que você consiga administrar e poder ir se acostumando com o risco. Afinal, a gente está falando de um mercado que naturalmente ele é muito volátil. Sim, natural. Até porque ele é novo. Agora o Bitcoin fez 13 anos. Chegou na adolescência agora e o Bitcoin é o primeiro dos criptoativos. Então, se o Bitcoin fez 13 anos, o Ethereum tem cerca de 7, 8, não me recordo de cabeça. Acho que é de 2015 a 2016 que ele foi de fato lançado. Então, é um mercado novo. É um mercado que mexe com muito menos capital do que ainda o mercado financeiro tradicional, apesar do market cap ser gigantesco, o volume diário ainda é menor. Então, quanto menor o volume diário, mais fácil é você ter manipulação de preço. Isso, inclusive, é um item muito importante para uma pessoa poder escolher o criptoativo para investir. Às vezes, ela vai no CoinMarketCap da vida, que é um agregador de cotação de diversos criptoativos, ela vai lá no Top Gained para ver quais foram os criptoativos que mais valorizaram nas últimas 24 horas. Ela vê lá, criptoativo XYZ valorizou 15 mil por cento nas últimas 24 horas. Mas se você clicar em cima, você vai ver o quê? O volume desse ativo nas últimas 24 horas. Aí você vai ver 30 mil dólares. Pô, 30 mil dólares, você conseguiu manipular o mercado, é muito pouco. O Elon Musk conseguiu ir e voltar nesse ativo já e triplicar a fortuna dele umas 50 vezes. O Elon Musk manipulou o Doge, que tem um volume grande e que tem um market cap grande. Imagina... Com um tweet, né? Com um tweet, sem mexer. Teoricamente... É, ó, alô, Elon Musk, não quero sofrer processos, tá bom? Você, com certeza, tem mais dinheiro do que eu. Então, assim, olha, a gente não está afirmando nada, tá? Mas os tweets realmente eram complicados. Então, a gente... Vamos passar essa coisa do Elon Musk. Mas falando até do próprio Elon, muita gente fala, ah, o tweet do Elon mostra como o mercado de cripto é manipulável. O Elon Musk, ele tem punição da SEC, que, para quem não sabe, é a CVM americana, que ele não pode twittar sobre nove itenzinhos em específico, porque ele estava manipulando a Bolsa de Valores americana. Sim. Ou seja, não é só o mercado cripto que ele manipulava. Tudo. É tudo. Quando o Donald Trump ainda era o presidente dos Estados Unidos, ele também chegou a ser investigado pela SEC porque ele fez alguns tweets que manipularam as ações naquele dia. Então, não é porque é o mercado cripto. Personas como o Elon Musk, Donald Trump, ou o presidente dos Estados Unidos, ou um Bill Gates da vida, um Zuckerberg, é natural que eles tenham influência a ponto suficiente de conseguir manipular o mercado, qualquer ele que seja. Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Mas é que na Dogecoin foi muito claro, porque é um white paper que não faz sentido. Para quem está chegando agora, a white paper é o papel que explica o projeto. Então, toda cripto para ser lançada, para ter o ICO, que é o equivalente a um IPO, ela tem que apresentar ali seu white paper. Ou seja, qual que é a linha de projetos, é o que ela quer alcançar, qual que é a estratégia, o gestor, enfim, para saber, para alguém se basear em alguma coisa para poder investir. As BME Coins, o white paper é nulo. Ela fala, a gente não quer nada, a gente está só brincando aqui. Então, imagina, a Dogecoin que hoje é, está trazendo aqui a informação, a Dogecoin é a 12ª maior criptomoeda do mundo em valor de mercado. Ela tem cerca de 847 milhões de dólares em volume e em valor, que maluco isso, 21 bilhões de dólares vale a Dogecoin hoje, mais que 21 bilhões de dólares. Então, imagina, e a Shiba Inu, que vem logo atrás, tem 17 bilhões de dólares. Vocês viram que as duas são 38 bilhões de dólares, ou seja, mais de 150 bilhões de reais em duas criptomoedas que não fazem o mínimo sentido existirem. A Dogecoin, ela é até mais antiga. A Dogecoin, ela foi a primeira dessas meme coins. Ano passado, que teve um boom de meme coins, onde veio a Shiba Inu, Caboço, tiveram várias... Agora tem Baby Doge. É, exatamente. A gente até chamou de Dog Coin, porque eram as moedas que eram de cachorro, eram algum simbolozinho de cachorro, que é o caso de todas elas. A Doge é bastante antiga, ela foi criada como um meme. O desenvolvedor dela, inicial, que abandonou o projeto, inclusive, fala que ela é um meme. Ela foi feita para ensinar a mexer com criptomoedas e ela era muito útil para isso, realmente. Eu entrei no mercado em 2016, ali no início de 2016 e eu mexi muito em Dogecoin para poder aprender a fazer carteira, que na época não era tão user-friendly que nem é hoje em dia, para poder transacionar, para poder mostrar como eram os criptos ativos pelas outras pessoas. Eu mexi muito em Dogecoin. Era taxa muito barata, então fazer transferência de uma exchange para outra. Eu preferia fazer usando Doge porque era taxa quase zerada para fazer transferência de valor de um lugar para o outro. Então, eu usei muito. só que ganhou um corpo realmente assim que eu não consigo entender o motivo porque, sendo bem sincero com você, eu não acredito que tenha um motivo fora a especulação.